Velho, cadê o dragão da rocha, meu? Ele sumiu! Família Rex, ele tava aqui agora... Ô, tá aqui! Que susto, Família Rex! Velho, ele me deu um sustão! Ele tá invisível! Provavelmente ele ficou com medo ali do Cacharodonte que tá acabando com todo mundo ali e ficou invisível. Ele tá se protegendo. É uma maneira dele se proteger. Se vocês não sabiam, saibam agora. Ele pode ficar invisível. Então ele pode se proteger. Fala, Família Rex! Beleza? Tudo bom com vocês? E é isso aí. Estamos voltando com a série Godzilla. Como eu disse, voltamos com tudo! Bem-vindo, Godzilla, Família! É isso aí. Se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreva, ative o sininho da notificação. Não esqueça de deixar aquele likeão pra fortalecer o canal, beleza? Eu gostaria de deixar um abraço aqui pro meu inscrito Carlos Eduardo, que pediu aí nos comentários. E se você quer que seu nome saia aqui no canal, participe, comente, deixa aí o que vocês estão achando das séries. Se a série estiver o Todd, deixa aí a série tal Todd, Granhex. Que eu vou comentar seu nome aqui pra você participar do canal, beleza? Família, eu tô aqui com esse dragão da rocha. Eu encontrei ele. Ele estava ferido, machucado. Vamos agentáveis ali. Ele estava machucado. E eu consegui acordá-lo. Dei uns 4, 5 gritos ali no ouvidinho dele. E ele acordou e agora ele faz parte da família Rex. Na realidade, ó, os agentáveis estão cercando ele aqui. Então eu vou proteger. Deixa eu tentar pegar. Toma agentáveis. Uou! Toma, bichão. Não, 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 não. Sai fora. Toma. Aí, ó. Mexe comigo não. Não mexe comigo não que eu... Vixe, ele tá pegando fogo? Toma. Agora sim. Vamos lá, dragão da rocha. Oxe. Ah, não. Sai. Escorpião. Você não aguenta comigo, escorpião. Então, cai fora. Família, então. Eu peguei ele pra cuidar. Agora ele faz parte da família Rex e da família Babyzilla. No caso, da família Godzilla, família. Eu não vejo a hora de eu crescer. Eu já estou quase aumentando de tamanho a família Rex. É isso aí. No próximo episódio, eu já estraguei bem maior. Meu velo de crescimento já está quase ativado. Então, brevemente vocês vão ver que eu serei um Zilla não um Baby. Mas um Zilla já meio que adolescente, maiorzinho, mas forte. Com certeza, família Rex. Que é muito importante. Eu estou dando a volta aqui por quê? Porque aquelas serpentes colossais elas estão em duas. Meu pai, se vocês assistiram o episódio, se você não assistiu, corra lá, vá na playlist e assista os episódios, família, que estão bem interessantes. Então, meu pai, ele acabou com uma serpente colossal que ela era meio azulada e eu acho que era o macho e a fêmea provavelmente derrotou meu pai, família Rex. Então, o que eu estou achando? Eu estou achando que a fêmea estava ovulando, já estava esperando os ovos e aí ela colocou. Então, aquelas serpentes colossais provavelmente, família Rex, são filhas da serpente colossal que matou meu pai. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que procurar uma casa, construir, ó, tem um carro ali, deixa eu desviar aqui. Eu tenho que procurar uma casa. Cadê meu... Ah, ele está aqui o deagão da rocha. Eu tenho que procurar uma casa, construir um lar, botar os ovos lá para não deixar eles quebrar, porque se eu ficar nessa loucura aqui, eles vão quebrar, até porque vocês acertaram, todos vocês acertaram, ó o gurulão ali, todos vocês acertaram quais ovos... Opa! Peraí, peraí! Ele está até com o deagão da rocha? Não, ele fugiu. Ah, sim, que susto. Então, todos vocês estão de parabéns que acertaram aí quais são os ovos que temos. E eles são a Rapper King, no caso, tem o Rex Alpha, que foi o que eu encontrei no último episódio. Velho! Ah, não, peraí, toma! Peraí, 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 velho, que bicho osado, meu! Não? Eu fiquei perdido? Ó que ousadia! Eu vou deixar ele me atacar para vocês verem. Ó, osado não... Toma aqui, ó. Para aprender, rapaz, a respeitar. Velho! Cadê o deagão da rocha? Ai, que susto. Velho, eu quero ver quando ele vai parar de ser invisível. Ele ainda está ali invisível. Eu acho que ele ainda está com medo, mas está valendo. Deixa ele aí, é bom que... Ó, o pitego está ali. Está tranquilo. por enquanto estamos tranquilo. Temos que procurar um local para morar e depois disso vamos ficar mais tranquilos para não correr o risco de quebrar os ovos. Continuando o que eu estava falando, os ovos são de Rapper King, de Rex Alpha, tem o Varan, que eu não vi ainda como é o Varan, mas pelo que os inscritos falaram, é uma criatura bem, mas muito forte, família Rex. Muito forte e tem o... Uh, velho, eu pensei que... Tem o Inverno. Então, estamos bem servidos, família Rex. Então, eu acredito que não vai demorar muito para essa vingança acontecer, família. Eu acho que não vai demorar, não. E é isso aí, família. Então, eu vou procurar uma casa, vou tentar procurar um local para construir minha casa para deixar o Dragão da Rocha e deixar os ovos lá porque o Dragão da Rocha não é tão forte. Já falei para... O gado aqui. Opa. Cadê o Dragão da Rocha, velho? Velho, tem dois Alossalgos ali. Será que eles pegaram o Dragão da Rocha? Volta, 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 volta. Ele estava invisível, mas ele sumiu. Opa, opa. Sai fora. Toma. Isso. Velho, os Alossalgos, eles são muito rápidos. Toma fogo. Isso. Tóxico, tóxico. Vai, 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 vai. Não, não, não. Cai fora, cai fora. Vai, 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 vai. Velho, eles são rápidos. Um Bronto ali, um Bronto, um Bronto. Não, não vou jogar eles para cima do Bronto, não. Toma. Aí, ó. Está mexendo. Oxe, eu pensei que tinha acabado com ele. Deixa eu... Ele fugiu. Ele foi atacar o Bronto. Deixa eu ver se ele foi atacar. Se ele foi atacar o Bronto, eu vou derrotar. Ele está atacando o Bronto, velho. Ah, você não quis me atacar, agora vai atacar o Bronto. Bronto, toma. Isso. Não, foi mal o Bronto. Velho, eu joguei fogo no Bronto ali, mas foi sem querer, Bronto. Cai fora, sai, 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 sai. Agora eu tenho que ir atrás do Dragão da Rocha. Família Rex, eu sou um papai muito irresponsável. Não que eu sou um pai, né, mas eu sou um filhote que nem ele, mas... Eu tinha que tomar conta dele, velho. Eu peguei ele para cuidar. Ele sumiu. Cadê ele? Vai, vai, vai. Não, não encontrei ele, não, velho. Olha que viagem. Eu pensei que era ele ali. Meu, cadê ele, velho? Tá, não buga, não. Ele sumiu, Família Rex. Será que ele foi encontrar? Será que alguém pegou ele? Será que ele achou que tinha visto alguém conhecido e foi, Família Rex? Agora eu não sei o que fazer. Deixa eu tentar subir aqui no topo dessa árvore aqui. Desse tronco, na realidade, né, Família? Para ver. Deixa eu dar um grito aqui porque da última vez eu assustei ele. Para ver se ele me ouve. Por quê? Opa, opa, opa. Tem um Dragão da Rocha ali, Família Rex. E não é ele, não, mas... Pode ser seu pai. Ele sentiu o cheiro. Eu vou me esconder aqui para ele não me atacar. Mas pode ser, mas eu não estou vendo ele ali, Família Rex. Oh. Eu estou vendo alguns Velociraptos ali com eles, mas... Não, não sei se ele está atacando... Opa, opa. Quem me atacou aqui? Opa. Estou achando que são trondondos que estão me atacando, velho. São muito pequenos. Família, eu estou vendo ali, velho. Provavelmente é familiar dele, eu acho, né? Pode ser que não. Aquele Dragão da Rocha, mas eu não estou vendo ele aqui. O que eu salvei não está aqui, Família Rex. Deixa eu tentar ir me esconder aqui, né, para ele não... perceber. Está entrando a água aqui. Só tem ele e o Velociraptos, Família Rex. Então, ele não está aqui, velho. Eu vou tentar procurar ele aqui para ver se eu encontro e tento levar ele. Mas provavelmente ele tentou fugir porque ele sentiu o cheiro. Provavelmente, né, Família Rex? Eu não posso confirmar, mas... Provavelmente ele sentiu o cheiro do... do seu pai ou mãe, não sei dizer, porque ele sumiu. Velho, ele tomou chá. Ele sumiu. Ai! As criaturas começaram a me atacar de uma hora para outra aqui, mas elas são muito fracas. Até porque eu sou um Zilla Baby. E aí elas não conseguem me atacar assim tão fácil. Família Rex, está difícil aqui, viu? Está muito complicado. Ai! Ui, eu encontrei, 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 encontrei ele! Ele está preso aqui na árvore, Família Rex, ó. Deixa eu tentar livrar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Ele está tentando correr. Ó! Ele está tentando ir para algum lugar. Provavelmente ele sentiu o cheiro mesmo, Família Rex. Olha para aqui. Vamos ver para onde ele vai, velho. Vamos ver para onde ele vai. Vai, 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 vai. Eu só não posso me perder dele, mas... Ó! Será que ele encontrou a família dele, velho? Ó! Ixi, ficou pelos na pedra. Não! Ele está indo para algum lugar. Ele está indo em direção. Ixi, tem o Velociraptor ali. Está atacando ele? Não, está me atacando. Sai! Ai! Sai, 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 velho. Estou tirando sangue demais de mim. Sai fora! Cadê ele? Ali! Olha para aqui que bugão esse sangue, Família. Ó! Ave Maria, é sangue demais. Vamos ver. Ele ficou preso na pedra. Ele ficou preso aqui, Família Rex. Ó! Será que ele está com medo? Eita! Sai! Sai! Mais Velociraptor! Mais Velociraptor! Sai! Sai fora, meu! Velho, eu acho que ele está com medo da pedra. Ó! Mas é isso mesmo. Deve ser família dele, Família Rex. Ó! Pai ou mãe, será que ele está com vergonha? Ele pode ter fugido, velho. É isso mesmo. Ó! Vixe, ele está vindo atrás de mim. Não, não é atrás de mim, não. Deixa eu ficar de longe aqui, olhando para ver o que acontece, né? Ele está escondido. Eu acho que ele está com medo. Não sei dizer. Ou se ele tem garra ranchada ali na árvore. É isso mesmo, Família. Ó para ali. Ele está vindo atrás de mim. Vai, 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 vai. Eu não quero machucá-los. Ah, Família, é isso. Ó para ali. Aí sim, hein, Família. Agora, fizemos uma boa ação maravilhosa. Conseguimos salvar a vida dele. E ainda eu consegui trazê-lo para o seu pai ou sua mãe, não sei dizer. Mas acredito que ele esteja muito feliz. Bastante feliz mesmo. Então agora, como eu só tenho que cuidar dos ovos, deixo ele aí com os familiares dele. E agora eu sigo em busca de um lar. Em busca de um local, Família, para me fazer meu castelo, minha morada. E criar os ovos, botar para chocar. E aí sim, fazer minha vingança. Antes disso, como eu te falei, eu tenho que encontrar a serpente colossal que acabou com o meu pai. Eu acredito que aquelas sejam filhas, crias, da que matou ele. Mas eu não posso afirmar. Então, vamos atrás, vamos tentar encontrar. E vamos ver se conseguimos encontrá-las. Eu estou com uma feridinha na cabeça ali. A impressão é minha. Não, ó. Eu não sei de onde veio não, Família. Mas eu estou com umas feridinhas ali. Mas está valendo. É isso aí. Beleza? Vamos seguir. Oh, oh. Vamos seguir em frente. Deixa eu voltar aqui. Vamos seguir em frente. Eu já volto quando encontrar uma casa, um local para construir, Família. Beleza? Vamos lá. Já faz muito tempo que estou andando. Eu acho que já deve estar chegando a parte da tarde. E eu acho. Acho. Não tenho certeza. Mas acho que encontrei um lugar excelente para construir meu castelo. Para fazer minha casa, minha morada e a morada dos meus irmãos. É assim que eu vou chamar todos os ovos que eu consegui pegar. Velho. Eu vou tentar já ir limpando a área aqui. Família, por quê? Deixa eu acabar aqui com esses escorpiões. São criaturas fracas. Para mim, é claro que sou um Godzilla. Mas eu acho, Família, que sim. Encontrei um local para construir minha casa. E dos meus irmãos. Eu vou construir minha casa bem aqui. E agora eu vou explicar para vocês por quê. Em cima dessa rocha. Eu estou no planeta Ragnarok. Aqui está o local que meus pais morou. Então, desse lado, está o gelo. Está a área onde minha mãe morava. Uma Godzilla glacial. E daquele outro lado. Deixa eu mostrar para vocês. Está a área do meu pai. O deserto. O calor. Que é onde eu gosto de ficar. Então, Família, eu vou limpar toda essa área. Vou acabar com todas as criaturas aqui. Que não quiser fazer parte do meu bando. E as que quiser fazer parte. Vai ser aquelas que vão tomar conta do nosso castelo. Essa área em cima de um morro. Então, é um lugar bem plano. Dá para construir. Dá para fazer um castelo. Então, todos vamos trabalhar junto. Aqueles que quiserem trabalhar comigo. Tanto criaturas mamíferas. No caso, herbívoros. Carnívoros ou carnívoros, Família Rex. Então, vamos poder trabalhar em conjunto. Claro, aqueles que quiserem. E logo após, vamos atrás da serpente colossal que acabou com a vida do meu pai. Beleza? É isso aí, Família. Se vocês estão gostando da série e não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Não esqueça de deixar aquele like. E se você já é inscrito. Deixe os comentários aí que eu responderei com muito orgulho. Beleza? Valeu, Família Rex. Um abraço para todos. E tamo junto, galera. Só o Todd.